Pessoal, estamos aqui na cidade de Chique Chique, Chique Chique, está tudo bem, né pessoal? Mandar um abraço para todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Estamos aqui na Avenida JJ Seabra. E eu quero mandar um alô para vocês que estão em São Paulo, na Grande São Paulo, de um dia aí, Sorocaba, Guarulhos, Salvador Bahia, onde quer que você esteja, de Jacobina, Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa. Gameleira de Mata Escura, um abraço a todos vocês. Aqui é a Avenida JJ Seabra, aqui é Rafael Raio. Mandar um abraço para vocês da região de Ilice e Bahia. E aí pessoal, mostrando aí o semáforo aqui no cruzamento da Avenida entre a Rua Vizilho Bessa e a Rosa Baraona. Vai ter semáforo e os pessoal ali trabalhando, né? Tudo bem. Aqui está tudo em paz. Dá para perceber aqui o semáforo ali, não é pessoal? E ali mostrando a Rua Vizilho Bessa, né? Daqui no cruzamento. Aqui vai ter semáforos, né? Que milagre, né pessoal? Aqui pessoal, estou mostrando a Rua Rosa Baraona para vocês. Aqui está tudo bem, é? Mostrando a Rua Rosa Baraona, aqui na cidade de Ticicic. O movimento aqui está bem, graças a Deus. Nenhum acontecimento de acidente aqui. Aqui está tudo em paz, né? E aqui a Rosa Baraona. Estamos aqui no cruzamento da Rua Vizilho Bessa, onde está sendo sinalizado aqui, o pessoal trabalhando, botando o semáforo, né pessoal? Avenida JJ Seabra, Chique Chique Bahia. E desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Salve, salve, salve. Estamos aqui na cidade de Chique Chique, Bahia, mostrando tudo de primeira, o que é que está acontecendo em nossa cidade. Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações. Aquele abraço, né? Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo. Estamos aqui mostrando a Rua Rosa Baraona e a Rua Vizilho Bessa, aqui na cidade de Chique Chique. Aqui, pessoal, está sendo sinalizado, né? Você vê aí o veículo parado ali, os pessoal trabalhando. Desde já agradecer a todos vocês, meu povo. Valeu, Rafael Raio. E aqui, pessoal, estou mostrando a Rua Rosa Baraona, né? Um abraço a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações. Valeu, meu povo. E aqui é Chique Chique Bahia. E aqui é Rafael Raio, viu, pessoal? Um abração a vocês de Chique Chique. Alô, Adriano Bita. Alô, João Antônio, Papo Lazeira. Duro, Rose. Alô, Rogério Senna. Delírio, Olívio e Yasmin. Pessoal do Nitu, São Paulo. Itacoa, Setúba, Sorocaba. Aonde quer que estejam, né, pessoal? E aqui é Avenida JJ Ceaba. Alô, meu amigo Domingo Alves, Ramon Oliveira, Ronaldo Rodrigues, Renato. Valeu, meu povo.